Juntos, PT, PMDB, PSDB e PP possuem uma bancada de mais de 200 deputados no Congresso. São dominantes, com quase metade dos parlamentares. Bem diferente de partidos como PCO, PCB e PSTU, que não possuem nenhum representante na Câmara dos Deputados. Esses números refletem também no Maranhão. Segundo o TRE, dos 35 partidos regularizados, o PMDB aparece com o maior número de filiados. São mais de 50 mil. O PDT vem em seguida com mais de 42 mil filiados. Na outra ponta, o PSTU aparece com apenas 238 filiados e o PCO com 24 filiados. Com as mudanças feitas pela reforma eleitoral, essas siglas com pequena ou nenhuma representatividade vão ter mais dificuldade para se manter. E em eleições, fica mais complicado ainda. Vamos ter novamente essa tarefa e o PSTU vai cumprir com essa tarefa, tentando colocar o nosso programa para a população, utilizando hoje recursos, principalmente as redes sociais, mas o que mais a gente faz durante o período que não estamos na campanha. Ir às ruas, dialogando, fazer uma campanha na periferia. Segundo este advogado especialista em direito eleitoral, esta grande quantidade de partidos no país não é problema. São 35 ao todo. O que mais pesa no emaranhado campo político brasileiro é a postura da maior parte deles, que servem apenas como objetos de uso para os chamados partidos grandes. A pessoa anda com o partido de braço no braço, fazendo todo tipo de negociação. Este é um dos nossos problemas, porque todos eles, como têm a garantia de existência assegurada, eles não têm um software e recebem recursos públicos para isso, eles acabam tendo essa importância de servir de sigla de aluguel. O presidente do PSTU diz que o partido foge desta lógica. Não mantém vínculo com nenhuma sigla maior, não tem filiados figurões e sequer usa o dinheiro disponibilizado pelo fundo partidário. E sabemos das limitações. As eleições não podemos confiar. O partido não confia nas eleições. É uma etapa que temos que cumprir, mas sabemos que a cada eleição tem uma tentativa de nos excluir cada vez mais do processo de debate e de esplanar na nossa ideia para os trabalhadores e trabalhadoras do país. Para o advogado, os partidos, para serem respeitados como tal, precisam muito mais que uma mera existência. Precisam ocupar espaço nos cargos eletivos. É necessário que, de fato, eles reúnam um número de votos suficiente, represente um número de eleitores suficiente, que justifique a sua existência como entidade financiada pelo poder público.